Estava comentando com o pessoal que o PMI foi muito feliz de fazer um congresso brasileiro e escolher três palavras fundamentais para que qualquer empresa, não só clube de futebol ou clube, no caso do Flamengo, além do futebol, ele é multiesportivo, poliesportivo, um clube olímpico. E o PMI foi muito feliz porque falou em gestão, projetos e liderança. E, inclusive, lá na palestra eu falei sobre isso, que são coisas que estão intrinsecamente ligadas e são de fundamental importância para qualquer empresa, seja de que tipo for. Empresa pública ou privada, desportiva ou não, eu acredito que são coisas que estão necessariamente no dia a dia das empresas. Então, eu vim contar um pouquinho como é isso, como são os projetos que acontecem no Flamengo. E, assim, cada ação nossa acaba se tornando um projeto. A gente vem de uma batida de dez anos de reestruturação do clube. E, assim, é muito gratificante ver o resultado que tem hoje. Saímos de uma realidade muito complicada, de uma situação de muitas dívidas, de um faturamento que não condizia com a realidade. E dez anos depois, depois de muito trabalho, de muita gestão profissional, de governança corporativa, hoje a gente se encontra em uma situação de excelência. E agora a responsabilidade é fazer isso continuar, manter. Porque se você não tiver o devido cuidado, tudo que foi construído pode... Para ser destruído é muito mais rápido, é muito fácil. Mas para construir leva um tempo. Então, agora a gente é cobrado cada vez mais, em todos os lados. E acredite, não é só no futebol. A corneta vem de todos os lados. Até a área de tecnologia sofre. Até a área de tecnologia pode ter certeza que também é cornetada. Olha só. E não tem como, né? Porque além do futebol despertar paixões aí, de boa parte do nosso país, falando de um clube como o Flamengo, né? Sempre você vai ter essa exposição. E aí tudo repercute muito.